Nós fazemos o macarrão marinho, que é o macarrão com frutos do mar, fazemos o camarão com palmito, palmito aqui da região, que é muito gostoso também, fazemos peixe assado, buqueca de peixe, buqueca de camarão, buqueca de lula, fazemos a caldeirada, mas um prato que é muito, que sai mais, é o carro-chefe do restaurante, é esse bobó de camarão. Nós usamos um quilo de mandioca, um quilo de camarão limpo, eu misturo camarão grande com camarão médio, duas colheres de alho, duas colheres de azeite dendê, uma xícara de molho de tomate, uma xícara de leite de coco, duas colheres de azeite português e uma xícara de salsinha. Primeira coisa, nós cozinhamos a mandioca, quando tiver no pão, meia molinha, você coloca o leite de coco e o azeite dendê. Deixa ficar mais molinha, aí você passa o triturador. Ele é uma roseta, um tipo de uma, duas rosetas, uma sobreposta a outra. Esse triturador nós mandamos fazer, ele foi feito no funileiro e ele é melhor do que se usar um liquidificador, porque ele desmancha a mandioca, de maneira que fique ainda uns pedacinhos, deixando o prato mais saboroso. Você vai desmanchando e você mesmo chega à conclusão da espessura, que fica um mingau. Pronto, agora vamos fazer o molho. É muito importante que não coloque água, porque o camarão por si, ele já solta um pouquinho de água, só para o molho não ficar um molho ralo. Só deixa ferver um pouquinho e já coloque o camarão. Depois do molho pronto, eu misturo esse creme de mandioca. E eu preferi, cheguei à conclusão de que é melhor você fazer uma panela normal e depois você colocar na panela de barro. Depois é só misturar. Aí você tira do fogo, põe a panela de barro no fogo. Aí que você despeja. Agora você enfeita com salsinha e a castanha de caju. A castanha de caju, além de enfeitar, ela dá um sabor especial, uma coisa diferente. E todo mundo gosta muito. Meu vovó já está pronto. What are you doing?! Uhl! 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 Obrigado.